Agora eu vejo o tempo que eu perdi, me enganava, a trocou de nada, seu telefone tocou e eu atendi, seu telefone tocou, não a trocou de nada. 99, 99, 10h05 na 99, vamos começar agora o nosso quadro especial, nós estamos ao vivo no Facebook, aqui da 99,5 e também no nosso canal no Youtube. E no escurinho do cinema de hoje, nós vamos contar pra você a história de um filme sobre John Rambo, soldado condecorado, um herói de guerra que está refugiado em um mosteiro budista, buscando um pouco de paz em sua vida. Porém, ele descobre que seu mentor, Coronel Trautmann, foi capturado por militares soviéticos localizados no Afeganistão, forçando o soldado a perseguir o tirano líder do exército que o mantém refém. Mas descobre que a região sofre com o medo imposto pelo grupo e decide que, além de salvar o seu parceiro, vai também tentar aniquilar aquele mal. Rambo fará de tudo para salvar o seu companheiro, das mãos do inimigo o mais rápido possível. Rambo 3, com Sylvester Stallone. Deste filme nós vamos ouvir, tema do filme da canção, Bill Medley, I Have His My Brother, Ele Não É Um Peso Pra Mim, Ele É Meu Irmão. The road is closed With many a wanking time That leads us to who knows where Who knows where But I'm strong But I'm strong Strong enough to care For Heal He ain't heavy He's my brother So on So on We go His wealth There is my concern No burden Is he To bear We'll get there For I know He will not In color For me He ain't heavy He's my brother E aí, gente? Tudo bem? Linda essa música, né? Do Bill Medley I Have His My Brother Foi tema aí do filme Rambo 3 Com Sylvester Stallone Nosso quadro aqui no Escurinho do Cinema A gente conta Sobre um filme A história do filme E toca a música que Que é o tema desse filme, né? Que é a trilha sonora Às terças e quintas E aos domingos no Sunday Night Divani Laura Boa noite Obrigado aqui pela companhia Marta dos Santos Adriana Gomes Clédson Martins Está aqui também Adriele Boa noite Juliana Adriano Maria Helena Sandra Calisto Boa noite Alisson Vieira Raquel Obrigado aqui também Pela companhia Dirce Dirce Dantas Maria Madalena Obrigado Maria Nivaldo Simeão Boa noite Cristiane Moreira Está com o esposo Juninho Tudo de bom para vocês também Luzia Aparecida Muito obrigado É Penha Maria Quem mais? Deixa eu ver Nete Santos Antônio Antônio Medeiros Lúcia França É Um abraço aqui também Para o Nilda Cipriano Elivane Marcos Vinícius Diasareno Ceará Sirlene Flávia Ramos É Elisângela É Cristiane Beijo Minha sogra É Elineu de Silva Antônia É Um abraço aqui também Jaci Tudo de bom Flávia Ramos Meire Silva Tudo de bom também Para você Obrigado todos aqui Pelo carinho Compartilhem Comentem Fiquem à vontade Para estar interagindo Sempre aqui com a gente Na programação Da 99 também Marinete De Senador Canedo Tudo de bom E até meia noite Juntos Na 99 Aqui no Boa Noite Goiânia Compartilhem Comentem E participem sempre Aqui comigo Na 99 Até meia noite Juntos Aqui no Boa Noite Goiânia Perdoe O que é que eu faço? Meu nome é meu fonte Eu tô caindo Flávia Tchau 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 Tchau